1º Livro do Profeta Samuel, capítulo de número 17 É uma das passagens muito conhecidas e muito pregadas também Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre esta passagem aqui 1º Livro de Samuel, capítulo 17 E aqueles que nos acompanham de casa, você que é um participante, que é ativo sempre Deixe o seu pedido de oração, compartilhe com mais pessoas E também ore por nós que estamos orando por cada um de vocês 1º Samuel, capítulo 17, quem encontrou, diga, eu encontrei Diz a palavra do Senhor, versículo 1º E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra E congregaram em Socor, que está em Judá E acamparam-se entre Socor e Azeca, no termo de Damin Porém, Saúl e os homens de Israel a juntaram E acamparam no valo do Carvalho E ordenaram a batalha contra os filisteus E os filisteus estavam no monte da banda da Lém E os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem Ou seja, um de um lado, outro de outro E havia entre eles o vale Que estava entre os dois exércitos Então saiu do arraial dos filisteus Um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat E tinha altura de seis côvado e um palmo E trazia na cabeça um capacete de bronze E vestia uma coraça de escama E era o peso da coraça de cinco mil ciclos de bronze E trazia graves de bronze por cima dos seus pés E o escudo de bronze entre os seus ombros E a arte da sua lança era como o eixo de um tecelão E o ferro da lança de seiscentos ciclos de ferro E diante dele ia o escudeiro Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós te damos graça mais uma vez Pela tua santa e gloriosa palavra Abençoa o teu povo, dá vitória a tua igreja E nos ensina a cada dia pelejar e batalhar Para que nós possamos vencer todas as guerras Todas as batalhas E o Senhor esteja à frente de cada um de nós Para nos garantir vitória Pai, nesta noite nós pedimos que o Senhor Toque, Pai, no nossa alma No nosso pensamento, no nosso coração Através da tua santa e gloriosa palavra Espírito Santo de Deus Precisamos da tua presença conosco mais uma vez Em nome de Jesus Glória a Deus Igreja de Cristo Estamos diante de uma passagem muito conhecida Por todos nós A palavra que lemos aqui No primeiro livro de Samuel Capítulo 17 Do 1 ao 7 E se a gente continuar aqui A gente vai ver toda a história E como foi travada A batalha entre Israel e os filisteus E nós sabemos que o personagem principal Dessa história aqui É o Senhor Porque Davi, por mais importante que ele foi nessa batalha Ele só venceu porque Deus lhe deu vitória Diante daquela situação Qualquer batalha que vamos travar Nós temos que colocar no nosso coração E entender que se Deus não estiver na nossa frente Nós não iremos vencer nenhuma batalha Então nós conhecemos a história Sabemos o que foi que aconteceu nesse evento E aqui os versículos que eu li aqui Eu fiz questão de ler apenas esses sete versículos Para mostrar quem era o maior inimigo do povo de Deus Quem estava se apresentando ao povo de Israel Não era um homem franzino, pequeno, inexperiente Era alguém grande Era alguém de uma grande estatura Alguém forte E desde a mocidade era treinado nas batalhas Então nós vemos que o exército coloca um de um lado Outro de outro E o vale está no meio Mas a Bíblia diz que Deus Ele tem os seus meios Para exaltar quem ele quer E nós sabemos que Davi Que entra aqui logo adiante na história Ele é alguém que é desacreditado pelos seus próprios irmãos Pelo seu próprio pai Nós conhecemos a história Quando Samuel vai à casa de Jessé Para ungir-lo a rei Nós percebemos o desprezo que ele sofria E qual era o posicionamento de Davi Davi era pastor de ovelha Davi não estava logo na chegada Talvez num lugar distante Um lugar onde jamais iria ser visto Pelas visitas que chegavam na sua casa Mas o Deus que nós servimos é um Deus Que cuida de cada um de nós E é um Deus que promete Quando se faz uma promessa Ele promete e cumpre a promessa E nós vemos que Davi foi ungido entre os seus irmãos E Davi já era especial de uma forma tão grande Porque Deus havia escolhido Davi De entre os seus irmãos Naquela época nós entendemos que Mesmo quando Saul era perturbado E sofria perturbação de espírito Que vinha lhe atormentar Davi tocava a harpa Além de ser alguém que era pastor Ele tocava a harpa Só que tocava de uma forma diferenciada Porque o que faz a diferença Não é a voz bonita Não é a altura Ou seja, a roupagem que essa pessoa está vestindo O que faz a diferença na vida de uma pessoa É a unção que ela carrega dentro de si Talvez ela não consegue nem falar direito Mas quando ela abre a boca Algo diferente acontece Isso muita gente busca Busca de todas as formas E jamais conseguirão encontrar Porque Deus dá unção Para quem Ele quer dar E Davi foi escolhido Foi separado Nós sabemos na história Que ele é o homem segundo o coração de Deus Era perfeito? Não Mas quando Deus escolhe alguém Está escolhido E eu venho te dizer nessa noite Talvez você entrou aqui Você é o menor da casa Você se sente pequeno Você se sente encurralado Você se sente desprezado Você não vê muita perspectiva Você não consegue ver muito além Parece que as coisas estão afunilando Parece que o mar já está chegando à frente O inimigo está vindo atrás E você não sabe mais o que fazer Uma coisa eu te digo nessa noite Não temas Não te preocupe Porque o Deus que nós servimos É o Deus do livramento É o Deus que prepara tudo E todas as coisas Para garantir a vitória para o seu povo Mas é bem certo que as lutas vêm É bem certo que os inimigos se apresentam Os gigantes se levantam Mas é certo também Que nós temos um Deus que cuida de nós Um Deus que protege cada um de nós Todos os dias da nossa vida Os inimigos são tantos São leões, são urso São golias São mar que não quer se abrir São muralhas que não quer cair Mas no nome de Jesus nessa noite Eu vim aqui na Assembleia de Deus Ebenésia Nesse culto de ensino da palavra Para te dizer Que Deus é um Deus Que não mudou E que Ele ainda continua No século XXI Operando o milagre E preparando o caminho Para que você saia vencedor E glorificado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Quem é Deus Para você Quem tem sido Deus Para nós Quem é Deus Para você Porque ter um Deus Quando tudo está bem É uma coisa E quem é Deus Quando as portas Se fecham Quando o inimigo Se levanta Quando o gigante Se apresenta Quem é Deus Para você Porque Davi Mais uma vez Vai servir Vai levar alimento Para os seus irmãos Na guerra Davi ainda era um jovem Mas um jovem Cheio da graça de Deus Um jovem diferenciado Alguém que olhando para ele Alguém dizia Isso é só um menino Mas era um menino diferenciado Porque nele Estava a presença Do Espírito Santo E ele vai levar comida A seus irmãos E quando ele chega No local da batalha Que lemos aqui Ele fica Olhando aquela situação E aquele gigante Sai Do arraial Dos filisteus E começa A passear Naquele vale E começa a afrontar O exército De Israel Dizendo Olha Terá que tem guerreiro Que possa lutar comigo Será que tem Alguém que possa Se dispor A lutar comigo E se lutarem E me vencer Seremos escravos De vocês Mas ele zombava Ele ria Porque ele se achava O tal Ele dizia Ah Mas eu sei Que não vai ter Mas se por acaso Vocês vencerem Nós seremos escravos De vocês E a Bíblia E a Bíblia diz Que o arraial Do povo De Israel O lugar Do exército Onde o exército Estava Silenciou Ninguém falava Nada Ninguém Ousava Fazer nada E a Bíblia E a Bíblia diz Que num período De 40 dias O gigante Continua Afrontando O povo De Deus O gigante Continua Indo lá E confrontando Mas naquele Dia que ele Foi confrontar Ele não sabia Que um menino Cheio do Espírito Santo Carregando Queijos Carregando Alimento Carregando Mantimento Para os seus irmãos Estava chegando Deus de Israel Vai falando Nesta noite Não te preocupe Porque Deus Está no controle Talvez você Entrou aqui Dizendo O que eu vou fazer Fica tranquilo Talvez Quando você Entender O que é servir A porta Vai se abrir Para o teu ministério E Deus Vai te usar Davi não questionou Com seu pai Quando mandou Levar alimento Ele foi Como um bom filho Que era Entenda Que para chegar E vencer As batalhas Precisamos servir Primeiro E Davi Ele era Alguém de coração Aberto Então ele chega lá E quando ele vê Aquela situação Ele não gosta Ele olha Aqui não tem homem Aqui não E esse aí Quem é o tal De Golias O gigante Experiente Olha o tamanho Quase três metros De altura Homem experiente Na guerra Aí ele olha E diz Quem é esse Incircunciso Que está Neste momento Zombando Do Deus Do Deus Do Deus De Israel É por isso Que eu te fiz Eles estão Estão Amedrontado Diante Do gigante Que apresentou Diante Do tamanho Do obstáculo Eles se Deteram Ninguém falava Nada Ninguém tinha Coragem De fazer nada Fazia vista Grossa E um jogava A bola Para o outro Tu vai Não Você vai Não Espera aí Não Não dá Nem Saúl Teve coragem De ir E Saúl Era alguém Experiente Na guerra Irmão Um homem De batalha Mas nem Ele mesmo Ousou Dar um passo Para enfrentar As afrontas Daquele gigante Mas chegava Ali Davi E Davi Está olhando E dizendo Você está Afrontando É o Deus De Israel E tu vai Cair Gigante Não tem Ninguém Aqui que vai Lutar com Esse gigante Não Olhava Para um O outro Olhava Não Não posso Não dá Ele é muito Forte Ele é muito Grande Mas aquele Que tem A presença De Deus Não importa Se é grande Ou pequeno Se é novo Ou velho Se tem A presença De Deus O inimigo Vai ter Que cair Quando nós Lemos aqui Nós vimos Falar Da grandeza Que era Aquele gigante Era de se Assustar mesmo Porque só A armadura De Golias Pesava Pesava 60 quilos 60 quilos 60 quilos Já pensou Você carregar Um saco De cimento E mais 10 quilos Talvez Tem pessoas Aqui que não Pode Com saco De cimento Se pegar Cai Então Esse gigante Esse gigante Que está Se levantando Contra a tua Vida É permissão De Deus Para promover O teu ministério A tua vida Diante do Senhor Tu vai retroceder Vai ficar calado Vai ficar Murmurando Vai ficar Reclamando Levanta E lute Pastor Mas é difícil Demais Não há Impossível Para quem Crer No Senhor Deus De Israel Então Esse gigante Era grande Davi Ele tinha Alguns segredos Que Golias Não sabia Todo Homem De Deus Tem segredos Podem Desprezar O homem Pela Aparência Mas Ele Tem segredos Com Deus E um Dos segredos Que Golias Que se achava Forte Grande Não sabia Que Davi Era Escolhido Por Deus Não queira Se levantar Contra Escolhido De Deus Se levantar Contra Escolhido De Deus Levanta Para cair Porque Quem levantou Foi Deus Eu tenho E fico Preocupado Com gente Tocando Em quem Deus Chamou Em gente Tocando Na unção De quem Deus Levantou Aí entra Na conversa Irmão Deixa o homem De Deus Lá Ah mas Enriqueceu Tem fazenda Tem isso Deixa ele lá É o segredo Dele com Deus É a vida Dele com Deus Fica na sua Porque não Toque em quem Deus escolheu Sabia que tem Muita gente Fracassado Perecendo Caído Prostado Morrendo Porque estão Se levantando Contra Escolhidos De Deus A unção Que você Adquire É a unção Que você Respeita Se você Não respeita A sua Liderança Você Não vai Adquirir Unção Nenhuma Então Em nome De Jesus Respeite A autoridade Que Deus Constituiu Vivemos Num mundo Cheio De Hierarquias Vivemos Num mundo Cheio De Autoridade Num mundo Eclesiástico No Amto Eclesiástico Político E assim Sucessivamente São doutores São juízes São fulano São ciclano Mas a maior Autoridade Que existe Na face da terra É o seu pastor Você não Entendeu A maior Autoridade Que existe Na face Da terra É o teu Pastor É o juiz Da vara Fulana Não interessa É o seu Pastor Então procure Honrar A tua Liderança Procure Viver Na presença De Deus Porque A unção Que sai Do altar Vai alcançar A tua vida E vai te trazer Vitória Mas tem gente Que não entendeu O homem é escolhido O homem foi chamado E o povo está Atirando pedra O povo está Rejeitando O povo está Escorraçando Em nome de Jesus Deixe essa mentalidade Fechada Abraça com a benção Segura a benção E seja abençoado Não foi assim Na vida de Eliseu Elias disse Olha fica aqui Porque eu vou Não Não te deixarei Maletinha do lado Pronto para servir Vem para cá Vem Aí alguém hoje Fala assim Isso aí é É gente idiota Puxa saco De ai Irmão Não é isso É porque O princípio Da honra É servir O que te vai levar A promoção Na vida Com Deus É você Servir com alegria E com dedicação Então Eliseu Entendeu E a gente percebe Que logo ele recebe Uma porção Dobrada Do espírito Por que Porque é assim Que a vida Que a vida funciona Nós precisamos Viver no evangelho E viver esclarecido Sem nenhuma Venda nos olhos Porque tem muita gente Perdida dentro da igreja Tem gente que ainda não Entendeu o que é ser um cristão Não entendeu o que é Servir a Deus Tem gente que ele é religioso Não sabe nem o que é servir a Deus Porque quando a luta chega A dificuldade chega Ele escandaliza Ele desmaia Ele corre Ele grita Ele descabela Mas o verdadeiro cristão Sabe quem é Deus O gigante é grande Mas vai cair A muralha é grande Mas vai cair O mar é grande Mas vai se abrir Aleluia Aleluia Davi era escolhido por Deus Segundo Ele tinha experiência com Deus Experiência Quem tem experiência com Deus Levanta a mão Tem muita gente Que não levantou Não ousou levantar Amém Porque experiência Não é todo mundo que tem mesmo Você sabia Que os relacionamentos Mais confiáveis São os que passam pela prova Sabe por que Que muita gente Não tem experiência com Deus Porque quando chega A hora dele ser provado Ele desiste Quando apresenta Apresenta a dificuldade Ele foge E ele nunca vai manter Uma aliança De fidelidade com Deus Mas o crente Que é de verdade O crente Que tem aliança Quando o gigante Apresenta Quando a luta vem Ele permanece Firme Com a aliança Diante do altar Aí ele está gemendo Nem força tem Para orar Mas ele está lá gemendo Pedindo a bênção E logo Logo A bênção chega Ele passa Para um novo cenário Ele vai mudar De fase Ele vai subir Mais um degrau E o Deus de Israel Olha de cima E diz Esse aí é o meu filho Que a luta vem O vento sopra Mas ele não abre mão Aleluia Então Davi Tinha experiências Com Deus É tão bom Viver com gente Que tem experiência Às vezes Acontece Alguma coisa Aí a pessoa Está desesperando Alguém chega Calma meu filho Isso aí é assim mesmo É logo Vai dar certo É logo É logo Ele volta Aí a pessoa Calma Escuta Quando pensa Que não chega Por que que é isso Experiência Então Golias Não sabia Ele zombou Ele olhou E desprezou Falou horrendas palavras Para Davi Mas ele não sabia Que Davi era escolhido E que Davi tinha Experiência Os irmãos de Davi Olhou e desprezou Saúl desprezou Mas Davi Era homem Pronto Para Batalha Terceira Coisa Que ele era Cheio Do Espírito Santo De Deus O crente Excelência Porque ele é Porque ele é alguém Cheio Do Espírito Santo E ele tem direção Agora nós Entendemos que Davi Usou algumas estratégias Para vencer o gigante E a Bíblia diz Que ele vai vestir A roupagem De Saúl E quando ele tenta Vestir aquela roupa Ele não conseguia andar Não conseguia Se desenvolver Faça do seu jeito Irmão Deus está lhe dando Estratégia Mas muitas das vezes Querem mudar A sua roupagem As suas estratégias Porque a arma Que eu uso Para batalhar É uma Do pastor Adriano É outra Do pastor Jefferson É outra Do pastor divino É outra Ninguém é igual Os dedos da mão São diferentes Mas o importante É que o Espírito Santo Que opera no pé Opera na mão Opera na cabeça Opera nos braços É o mesmo Espírito Que está atuando Em todos Então não queira Pegar roupagem Nem imitar ninguém Seja você mesmo Do jeitinho Que Deus te fez E vai buscando Estratégia Vai buscando A forma Que Deus vai te dar E então Naquele momento Ele viu Que não dava certo Aquela roupa Não dava Não tinha como Desenvolver Não Não dá Mas Quando eles olham Para ele Despreza Diz Olha você é muito novo Não tem como E ele vai contar As experiências Que ele teve Então Ele vai ao riacho E ali ele pega Cinco sechos Ou cinco pedras Quantas pedras Ele usou Quantas Ele usou uma Pedra Sobraram Quatro pedras E a gente Olhando Davi Quando vence O gigante Golias Não era só Aquele gigante Tinha mais gigantes Então se nós Olharmos Na palavra De Deus Em 2 Samuel 21 Do 15 Ao 22 Primeira crônica Do 20 Do 1 Ao 8 Nós vamos ver Que tem gigante Chamado Isbon Benobi Que era um Irmão De Golias Também Zaf Que era outro Irmão de Golias Que era gigante Também tinha Lame Que era outro Irmão de Golias Que era também gigante Descendente Igual a ele E também um gigante Sem nome De 6 dedos Na mão E 6 dedos Em cada pé Então quando Davi Desce no ribeiro E pega 5 pedras Ele disse Uma eu vou usar E as outras Ficam prontas Para quando os outros Virem Vão cair também Você está entendendo? Talvez a gente diz Mas para que 5 pedras No alfojo Se só usou uma Na funda E uma só Derrubou o gigante É porque você Precisa entender Para cada gigante Deus tem uma pedra Para cada gigante Que se apresenta Tem uma pedra Diferente Tem uma estratégia Diferente Ei Não pense que é Do mesmo jeito Não pense que vai ser Como a outra Que aconteceu Deus vai te usar De forma diferente Em lugar diferente Em momento diferente De momentos Diferente Para cada gigante Deus tem uma pedra E então Davi Está municiado Ele está preparado Porque o bom crente É esse Que ele vence um gigante E se prepara A cada dia Por quê? Porque o crente Deve estar preparado Vem uma luta Ele vence Aí ele já vai descansar Vai dormir Vai relaxar Não Ele continua Na posição De Atalaia Olhando para a direita E para a esquerda Sabendo que a qualquer momento Pode se apresentar Um novo inimigo Mas quando se apresentar Ele está na posição E o gigante Vai ter que cair Tem que cair O gigante Não vai resistir O poder de Deus Aleluia Agora imagine Que quem vencesse O gigante Pastor Adriano Teria grandes privilégios Porque o rei Vai lhe oferecer Muitas coisas Vai dizer Olha vai ter Muita riqueza Você vai ser isento De pagar impostos E tem uma pérola final Aí que vai casar Com a filha do rei Mas nem assim Ninguém se dispôs A lutar Você está conseguindo Entender a palavra Que Deus está falando Porque tem muita gente Hoje que mesmo Sendo impulsionado Sendo Ajudado Não faz nada Não consegue desenvolver Não é o salário Que faz o crente Não é a ajuda Que ele tem Que vai fazer dele Cheio do Espírito Santo Não é isso não Porque eles tinham ali Tudo para lutar Nem que morresse Disse eu vou lutar Se morrer Morri Mas se eu vencer Eu vou ter grandes privilégios Mas tem muita gente assim Que tem recurso Está sendo ajudado Mas não funciona Está sendo colocado Num lugar estratégico No melhor lugar da cidade No melhor No melhor tempo No melhor sonho Nada acontece Por quê? É porque falta Um são de Deus Tem muita gente Em posicionamento Que não deveria estar Por quê? Porque acha Que é filho do pastor Que é neto Do fulano Do ciclano Nada a ver Porque nem sempre Filho de peixe Peixinho é Nós temos exemplos De homens de Deus Que andou com Deus E outros que foram filhos E andaram desviados Da presença de Deus Temos exemplos De homens Como a casa Que fez tudo Que era errado Mas quando Ezequias Vem Ele arranca Tudo que não prestava E fez tudo diferente Isso é o quê? Pela lógica humana Ezequias não prestava Não prestaria Não, não é isso Então entendamos aqui Não é a proposta Não é o que estão Lhe oferecendo Que faz um crente De verdade Batalhar O crente de verdade Ele não olha Para a aparência Ele não olha Para resultados Ele não olha Para aquilo Que vai lhe satisfazer Ele faz Com convicção Sabendo Que ele é um guerreiro De Cristo E quando aparece A oportunidade O gigante Vai ter que tombar Mas a vitória Vai ser entregue No lar Na casa Na família E Deus assim Vai fazer Algumas coisas Importantes Que nós não devemos Esquecer Nos dias da diversidade A primeira dela Aqui É o seguinte Lembre do que Deus já fez Por você Quando o gigante Se apresentar Na sua vida Ou está Se apresentando Agora Ou vai apresentar Não esqueça Do que Deus Fez Por você Que se nós Se nós olharmos Na Bíblia Sagrada Em Lucas 17 Do 11 Ao 19 Vamos ver A passagem De Jesus Curando Quantos leprosos Dez E quantos voltaram Um Vivemos Num mundo De ingratidão Tem muita gente Que já viu Deus Curar Libertar Abrir porta Operar milagre Na vida dele E quando o gigante Se apresenta Ele se esquece Do que Deus fez Mas a Bíblia Diz que Naquele momento Olhando para Davi Desprezaram ele Tu é muito novo Não pode Ele disse Olha Quando eu apasentava O rebanho Do meu pai Eu estava apasentando O rebanho E apareceu O urso E eu venci Apareceu O leão E eu peguei Pela barba Tirei o cordeiro dele E o matei Sabe o que é isso? Da forma que Deus Fez na vida dele Ele não esqueceu E ele disse Esse circunciso Também vai ter que cair Em nome do Senhor Não esqueça Daquilo que Deus fez Na sua vida Daquilo que Deus realizou Na sua vida Alguém achava ele Muito novo Diz na história Os historiadores Diz Que tinha cerca De 20 a 21 anos Um rapaz novo Mas Deus Não precisa De idade Para usar alguém Deus usa Quem ele quer Só basta Estar na posição De ser chamado E escolhido Por Deus E acabou Então Davi contou Para Saúl Olha Deus já fez Grandes feitos Na minha vida Eu creio Que Saúl Agora pastor Estava olhando Ali para o gigante Bravo Não tem homem Não tem nenhum guerreiro E naquele momento Ele olhava para Davi Falando Tu é novo Só conversando E empurrando O menino Para o rumo Dos gigantes Vai Vai Tem gente Que já perdeu A coragem Tem gente Que já perdeu A visão Errei Mas perdeu A autoridade E agora Davi está ali E eles estão Com uma única esperança Agora Então não Vamos arrumar Alguma coisa Vamos apresentar Esse moço Diferente Com as armaduras E não deu certo E a Bíblia diz Que naquele momento Davi se dispõe A lutar Do jeito Que Deus Lhe orientou Que ele deveria fazer É isso Que nós precisamos Entender Igreja do Senhor Nós só Vencemos As batalhas Quando nós Nos propomos A lutar Do jeito Que Deus Nos orienta A fazer Enquanto Você fazer Aquilo Que os outros Estão fazendo Não dá certo Enquanto É um ditado Que diz Por aí A Maria Vai com as outras Porque assim Se vai Ele vai junto Você precisa Ter personalidade Você precisa Ter o seu Momento De oração Você precisa Ter A sua Forma De orar A sua Forma De fazer Aquilo que Deus Está lhe ordenando Fazer Do jeitinho Que ele te chamou E você vai ver Que as coisas Vão começar A acontecer Os milagres Vão começar A acontecer As vidas Começarão A ser Liberta Vidas Serão Transformadas E você E você Vai começar A testificar As bênçãos Que Deus Faz Então Não esqueça Do que Deus Fez Segundo Nunca confie Na força Do próprio braço Olha o que diz em provérbio 3,5 Confia no Senhor De todo o coração E não estribe No teu próprio Entendimento Não ache Que você Vai vencer Porque você É bom Porque você É especial Demais Somos Inteiramente Dependente De Deus Vence É quem está Dizendo No nome De Jesus Vai abrir No nome De Jesus Vai ter cura Em nome De Jesus Vai acontecer Não esqueça Do nome De Jesus Na frente De Jesus Estar operando E agindo Na frente Porque Ele É que dá Vitória Mas Saúl Queria vestir Ele com armadura Aquela armadura Representa A falsa Confiança Não adianta Nossa confiança Está em Deus Olha o que a Bíblia Diz no Salmos 27 Uns confiam Em carros Outros Confiam em cavalo Mas nós confiamos No Senhor Dos Exércitos Não é a grandeza De um homem Proporcionada Pelo tamanho Dele Pelas riquezas Que Ele possui A grandeza De um homem De uma mulher Consiste Em quantas Pessoas Ele tem servido Ele tem ajudado Ele tem estendido A mão A grandeza De um homem Diante do Senhor Consiste Na quantidade De pessoa Que Ele está Servindo E não sendo servido E Davi Estava ali Como servo Davi foi ali Cumprir uma missão E agora E agora Deus está Olhando Para o coração Para o coração De Davi Levando Eu imagino Davi na estrada Carregando Aquele Puxando O jumento E vai daqui Vai dali O calor intenso Parava um pouco Descansava Cantava Um hino Na arpa Adorava Adorava o nome Do Senhor Aquela viagem Talvez Custou Alguns dias Mas a Bíblia Diz que Deus Olhando o coração Dele Diz Lá No meio Dos seus irmãos Diante Daqueles dois Exércitos Estou eu Preparando Para ti A tua Vitória Teu nome Nunca mais Será o mesmo Eu vou Lhe promover Davi Fica tranquilo Davi Só cantando Só adorando Só fazendo A obra Do Senhor E Deus Trabalhando Deus Trabalhando Quando você Se dispõe A servir A Deus Fazer a obra De Deus Deus trabalha Em seu favor O céu Se movimenta Por você Mas quando você Não quer servir Não quer fazer nada Não age com nada Não preocupa com nada Não está nem aí Para nada Porque é assim Que o povo Está vivendo hoje Tem muita gente Boa Tem muita gente Esforçada Dedicada Tem Mas tem muita gente Que deixa desejar Tem muita gente Que ainda não entendeu Qual é o verdadeiro Sentido De ser um mordomo De ser alguém Que está disposto A servir Ao rei dos reis E senhor dos senhores É alguém Que está disposto A qualquer hora A qualquer momento Está pronto A fazer a obra Do pai Irmão Prepare Para receber galardão Mas para receber galardão Tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar Mas não é trabalhar De dia e de noite Para o homem Não é ficar De dia e de noite Fraco Sem força Corre para um lado Corre para o outro Corre para um lado Corre para o outro Que vai te dar galardão Todos precisam Todos precisam De um trabalho Precisa sim Mas você precisa também Ter trabalho prestado No reino de Deus Porque estas coisas Farão total Diferente Diferença na sua vida Naquele dia Porque Deus entregou Talentos Deus entregou Na mão de cada um Aqui talentos Ou você acha Que você está aqui Por acaso Deixa a ficha Cair hoje Em nome de Jesus Você acha Que você está aqui Na igreja Assembleia De Deus Ebenésia Por acaso Não estou só Só para curtir Só para dar um tempo Aqui para ver O que eu faço Em nome de Jesus Tira essa visão Fechada Você veio para cá E se alistou Nesse batalhão E esse batalhão É o batalhão De Deus E nós vamos guerrear Nós vamos marchar Nós vamos vencer Tem hora Que vai ter um irmão junto A hora o outro Vai estar ausente Mas o importante Que em cada lugar Estão trabalhando Estão movimentando Estão trabalhando Estão agindo E as vidas Estão sendo alcançadas Liberta Mas se não trabalhar Não tem benção Não tem galardão Tem tanto tempo Que o Senhor Não me dá uma benção E o que nós temos Feito para Deus José servia Tão bem O seu pai Que ele não contentou Em olhar para ele E deixar do jeito Que ele estava Vou ter que fazer Uma túnica Diferente para esse menino Serve bom demais É fiel demais Anda na presença De um jeito Diferente É alguém excepcional Será que Deus do céu Olhando Está vendo pessoas Assim aqui nessa noite Olhando Dizendo Mas que jovem Abençoado Que menino Que obreiro Abençoado Que pastor Abençoado Vou providenciar Um presente Para ele Porque ele merece Ele é o meu filho Nós vivemos num tempo Onde as crianças Querem manipular os pais Os pais querem manipular os filhos Se o filho quer estar Vai ganhar presente Vai ter pizza Vai ter isso Vai ter aqui Aí o filho vem beijando o pai É papaizinho Papaizinho Pode falar o que você quer Não é assim Mas naquele tempo O pai observava o filho E não falava nada Hoje estão vivendo Um tempo de bajulação Um tempo de Vai, vai Você pode Você é demais Você é irmão Não precisa disso O que você faz De sinceridade Chama a atenção Do mundo inteiro É desse jeito Que Deus Deus ele é tão importante Na nossa vida Às vezes você está Tão perto da benção E não sabe Deus ele trabalha Em silêncio Porque ele gosta De fazer surpresa Quando você pensa Que acabou tudo Começa tudo E ele ainda Traz um bônus Quando você Pensa Que não ia conseguir Ele te faz E te promove E te coloca Num lugar Muito além Do que você pediu Ou imaginou Porque ele é Deus Talvez alguém Olha para você E diz Está acabado Está arruinado Já era Olha como é Que está vivendo Essa vida dele Depois que ele chegou Começou a fazer a obra Parece que tudo Deu errado Na minha vida Irmão Tenha visão de águia Deus Exalta Quem Exalta A ele A flecha Para ser lançada Primeiro Ela precisa ser Puxada Para trás A vida do crente É dessa maneira Em vez dele Ir Ministério É assim Em vez de você E você volta Deus fala Vem Vem Deus está te preparando Para te projetar Com força E quanto mais Ele traçona Quanto mais Ele puxa Puxa E alguém olha Acabou Morri Estou na cova Agora estou na casa De Potifar Virei empregado Estou nas masmorras Agora já era Aí Deus fala Agora vai ter sonho Agora vai ter revelação E tu serás Sabaná de paneia Tu serás governador Do Egito Deus está puxando Davi Davi está indo para trás Está servindo Está levando queijo Está levando alimento Está levando leite Está levando suprimento Para os irmãos E Deus projetando 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 Mas Deus estava dizendo Quando a pedra sair da funda Ele não vai ficar de pé Porque eu derrubarei Eu creio que muitos Que estavam ali naquele cenário Fecharam os olhos Dizendo Vai morrer Não tem jeito Não quer nem ver Os irmãos de Davi Já era Olha os gigantes Zombando dele Olha lá os gigantes Eu sou um cão Para você vir comigo Com a vara Que era a vara de pastor Morreu Morreu Já era Não tem Pela lógica Não tem como escapar Ele não sabe Quem você serve A palmeira balança Mas não quebra Vai lá embaixo Vai lá embaixo Varre o chão E alguém diz Agora quebra Agora quebra Agora quebra E daqui um pouco Está de pé Experiências com Deus Relacionamento Confiável Confiáveis com Deus Você que está aqui Você que está aqui Ou você que está em casa Assistindo Você que tem 10, 20, 30 anos Com a sua esposa O que que você vê Nesse relacionamento Confiança Por que que durou Tanto esses tempos Porque era só lua de mel É só benção Não É porque passou Por momentos difíceis Prova E permaneceram Porque É assim que Deus faz Deus quer testar A nossa fé Ele permite Nós descer no vale Ele permite Nós passar pela prova Mas ele garante A vitória Através das nossas atitudes E aí Gera Um compromisso Um relacionamento Entre você e Deus De confiança Deus sabe Quem é você E você sabe Quem é Deus É por isso Que eu venho Nessa noite Dizer para você Não importa O tamanho do gigante O importante É que você vai vencer Então Davi Não aceitou A armadura De Golias No versículo 45 Do capítulo Que lemos A Bíblia diz Que ele Foi Até Golias Em nome do Senhor Dos exércitos Deus de Israel Não devemos confiar Na força Do nosso braço Na nossa sabedoria Confie sempre No Senhor Deus Criador dos céus E da terra Tua confiança Tem que estar Em Deus Nós precisamos Confiar em Deus Agora confiar em Deus É o que eu quero Que você entenda Às vezes nós só vamos Verbalizar E não acontece Porque na hora Da dificuldade A gente abre mão A gente murmura A gente reclama A gente volta Para trás A gente desanima Irmão Quanto maior É a tempestade Maior é o vendaval Maior é a vitória Que está chegando Para você Pastor é Eu estou numa luta Então se prepara Que tem vitória Chegando aí Se você não negar E ficar firme Na presença de Deus Você pode contar Nos dedos O momento da vitória Vai chegar Vai chegar Porque Deus é fiel Para cumprir As promessas Que Ele te fez Olha o que diz Aqui em Jeremias Só para nós Reforçar aqui Essa questão De confiar em Deus Jeremias 17 5 diz assim Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem Faz da carne Do seu braço E aparta O seu coração Do Senhor Porque Será Como A tamangueira No deserto E Não sentirá Quando vem O bem Não sentirá Quando vem O bem Antes Morará Nos lugares Secos Do deserto E não terá E na terra Salgada É Inabitável Bendito é o varão Que confia no Senhor Cuja a esperança É o Senhor Porque Ele será Como a árvore Plantada Junto As águas Que estende As suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas as suas folhas Ficam verde No ano De sequidão E não se afadiga E nem deixa De dar O seu Fruto Não é o lugar Porque Há plantas No deserto Que elas se dão Mais bem no deserto Do que No lugar No oásis Seja ele qual for Na terra prometida O crente Que tem Deus Ele já sabe Que é no deserto Que ele vai florescer No deserto Que ele vai frutificar É nessa luta É nessa batalha Que você vai dar fruto E não vai deixar De produzir Você acha Que o crente Que está em Deus Ele deixa de frutificar Por causa Do momento difícil Que ele está vivendo Não Porque se ele tem As suas raízes Se alimentando Da água viva Se ele está Embasado Na palavra de Deus Ele dá fruto Na estação Fora da estação Com sequidão Com chuva Ou sem chuva Ele continua Prosperando Na presença De Deus É Deus Que abençoa O teu povo Deus nessa noite Está nos mostrando Que ele é A provisão Que nós precisamos Não coloque O seu foco No tamanho do problema Nós vamos Nesse último ponto Nós já vamos encerrar Para o exército De Israel Golias Era um gigante Invencível Para aquele povo Medroso Com medo O exército De Israel O exército E os filisteu Aquele gigante Não tinha como vencer Mas para Davi Golias Era um gigante Derrotado Veja que um exército Inteiro Está olhando E dizendo É invencível Não tem como vencer Um homem Um menino Só Um rapaz Só Olha e diz Ele já está Derrotado É a diferença E a diferença Meus irmãos Está no foco Na forma Que você Visualiza Na forma Que você Olha Tem gente Que quando vê Alguma coisa Desespera Entra em pânico Mas tem crente Que é como Eliseu Quando a Síria Cercou A habitação Aonde ele estava E a Bíblia diz Que o seu moço Saiu Escandalizou E diz Estamos perdidos Vamos morrer Levanta Levanta Olha aí Estamos cercados É Eliseu Calmamente Olha para ele E diz Calma rapaz Calma rapaz Olha aqui comigo Vem cá Vem cá Olha lá para o exército Tem muito homens E cavaleiro Tem Mas mais São os que estão Conosco Do que os que estão Com ele Aí o profeta Vai orar E dizer Abra os olhos Dele Para que ele veja E ele viu A diferença Está no foco Alguém olha e diz Aqui não prospera Alguém olha e diz Vai prosperar Em nome de Jesus Aqui não vai dar certo Já deu certo Porque Deus Mandou fazer assim E dá certo Acontece Sabe o que é isso? Não é o lugar Que faz o profeta Mas é o profeta Que faz o lugar Onde ele está Deus vai te honrar Onde você está Fica tranquilo Tem muita gente Buscando Ocasião Para se dar bem Tem muita gente Buscando lugares Para que ele seja Promovido Mas Davi não Davi estava ali pronto Para servir E fazer a vontade De Deus Então a diferença Estava no foco Enquanto o exército Estava olhando Para o gigante Davi Estava olhando Para quem? Olhar para o autor E consumador Da nossa fé Aí alguém diz Fulano Cuidado Cuidado Fulano Você vai perecer Fulano E ele está marchando Deus de mistério Deus de glória Oh aleluia Ele continua Marchando Focado No autor E consumador Da fé Que é Jesus Cristo De Nazaré O verdadeiro foco Do cristianismo Qual que é O verdadeiro foco Do cristianismo Primeiro O verdadeiro foco Do cristianismo É dar E não Receber Qual o verdadeiro foco Do cristianismo É servir E não Ser servido O verdadeiro foco Do cristianismo É amar Independentemente De ser amado Ou não O verdadeiro foco Do cristianismo É perdoar Independentemente De estar certo Ou errado O verdadeiro foco Do cristianismo Está na pessoa E não Em nós O verdadeiro foco Do cristianismo É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo De Nazaré Tem muita gente Invertendo os valores Tem muita gente Buscando de forma errada Tem gente Querendo se dar bem Tem gente Querendo ser promovido Tem gente Bajulando Tem gente Mentindo Tem gente Enganando Mas o verdadeiro cristão Talvez para muitos Ele é um idiota Ele é um bobão Porque alguém olha e diz Olha lá o que ele está fazendo Olha o que ele vai fazer De novo Vai abraçar Vai perdoar Vai amar Em nome de Jesus Seja crente E alguém olhar para mim E dizer Passou Mas vai perdoar De novo Jesus te perdoou Quantas vezes Mas depois de tudo Que fez Não pode De maneira nenhuma Aceitar Uma situação Dessa É mesmo Que tipo de evangelho Você está pregando Uma certa feita Eu falei com um pastor E no gabinete Onde nós conversávamos Ele falou assim Pastor Eu preciso de uma resposta Da Ibenésia Eu disse para ele A Ibenésia é um ministério De perdão De humildade De oportunidade De perdão Pastor A Ibenésia é de perdão Então Deus já me deu a resposta Eu não entendi muita coisa Naquele momento Mas depois Deus me fez entender Aí o camarada Passou uns dias Estou indo embora Estou abrindo minha igreja Fazendo isso e aquilo Eu falei Se é perdão Jesus Está perdoado Ele só queria saber Se eu teria Capacidade Para perdoá-lo E se nós Não perdoar O nosso próximo Como é que nós Vamos chegar no céu Você não precisa Fazer errado E nem andar Com pessoas Que fazem O que é errado Para Você não precisa Estar junto Não Mas você tem Que ter um coração Quebrantado E liberto De todo mal Independente De quem ofende De quem é ofendido Nós somos crentes Vai ter momento No momento do calor Vai acontecer Vai Mas no final Se a gente entender O nome de Jesus É glorificado E um determinado dia Num determinado evento Quando eu cheguei Quem estava lá O rapaz E ele ficou Todo inquieto No lugar Pois eu esperei A oportunidade Cheguei nele Cumprimentei Com a paz do Senhor Dei um abraço nele Depois ele falou Assim Eu não acredito Que o pastor Ia fazer isso Comigo Eu pensei Que nem ia olhar Na minha cara Que tipo de evangelho Nós estamos pregando Igreja Nós precisamos Perdoar Porque Jesus Nos perdoou E se não fosse As misericórdia Do Senhor Nós não estaríamos Aqui Aquele que pouco Ama Pouco Será Amado Aquele que pouco Perdoa Pouco Será Perdoado Então o segredo É você Amar É você Perdoar Se alguém Te ignorar Não quiser O teu amor Não quiser O teu perdão Não tem problema Mas você Está livre Você está livre Para viver As maravilhas De Deus A obra de Deus Irmão Não é fácil Porque nela Existe um momento Bom Mas também Existe muito espinhos Para que a gente Possa atravessar E muitas das vezes Esses espinhos Ferem Nossos pés Machucam Nossos pés Tem momento Tem momento Que a gente Olha Na nossa Capacidade Humana E diz Eu não Suporto Mais É como Jeremias O grande Profeta Quando foi Chamado Por Deus Sou uma Criança E não sei Falar Aonde eu Te mandar Irás Ele Enche E diz Eu sou Agora O profeta Aí o profeta Começa A ser Rejeitado O profeta Começa A apanhar O profeta É lançado Dentro Da cisterna Dão Ouvido A voz Do falso Mas não Ouve a voz Daquele Que Deus Disse Que era Profeta Naquele lugar Chegou Um momento Na fraqueza E na humanidade De Jeremias Ele olha E diz Nunca mais Eu falarei No nome Desse Deus Nunca mais Eu vou Profetizar Deus está Falando aqui Tem gente Que já chegou Dizendo Pessoas aqui Que já falaram Que eu estou Falando aqui Agora Nunca mais Eu vou fazer Isso Nunca mais Nunca mais Mas a Bíblia Diz que Enquanto Ele falava De repente Um fogo Começou a queimar Queimar Os seus ossos Ele começou A sentir Um fogo Queimando Na vida Dele E de repente Ele olha E diz Eu quero Parar Mas eu Não posso Quantas Vezes Você tentou Parar Mas não Pode Não consegue Porque aquilo Que está em ti Aquele que mora Em você É maior Ele te escolheu Para vencer Gigante E nessa noite Aqui Eu vejo Pelos olhos Da fé Pelo foco Da fé Que Jesus Está derrubando Gigantes Aqui Olha bem Já vamos Para o final Foco Diga para o seu irmão Quanto maior É o gigante Maior Será a queda É igual O João E o pé de feijão Pé de feijão A história Diz Cresceu Cresceu Chegou lá No céu Mas quando Cortou o pé de feijão Embaixo A queda Foi grande E o gigante Vez junto Então Quanto maior É o gigante Maior É a vitória Quanto maior É a luta Maior É a vitória Quanto maior É a batalha Maior É a vitória Quanto maior É o confronto Maior É a vitória Pastora Leila Deus te diz Quanto maior É a batalha Maior É a vitória Fica no foco Fica na presença E adora O Deus Que tu serve Porque ele Não permitirá Que nada Saia do lugar Aleluia O Deus De Davi Está aqui Nesta noite O Deus Que deu vitória Davi Está nos dando Vitória Nesta noite E o que é Foco Foco Todo cristão Que tem foco Ele precisa Estabelecer Uma estratégia Com sabedoria E inteligência Para alcançar Objetivos Não é só Aqui Olha Eu estou vendo Você precisa Ter Propósito Traçar Metas E projetos Para que você Alcance O sucesso Deus Deu Queriam Implantar Em Davi Uma mentalidade Que não era Que Deus Tinha falado Com ele É roupa De Saúl É vestimenta É vestimenta De Saúl E Deus Diz Não Tirou A roupa Despio Disse Que eu Não quero O Espírito Santo Sopra No ouvido Dele E diz Vai ao Ribeiro E pega Cinco Pedras E uma Pedra Tu vai Derrubar O gigante A Bíblia Diz Que antes De ir Para a Batalha Ele vai Lá Vai Abaixar Vai Pegar E naquele Momento Ele está Orando Deus Está Falando Com Davi Davi Falando Com Deus É assim Que o crente Vence Crente Que tem Intimidade Crente Que ouve A voz De Deus E vai Para onde Ninguém Quer ir Talvez Alguém Diz Vai Fugir Olha lá Fugiu Sabia Mas daqui Um pouco Lá vem Ele Pronto Para enfrentar Aquele Que dizia Ser Imbatível Aquele Que dizia Ser Invencível Irmão No Versículo 47 Depois Da vitória Quando Ele Se Prepara Para Batalhar E Para Vencer Sabe O que Acontece Davi Fala Algo Que Me Chamou Muita Atenção Ele Diz Assim Pois Do Senhor É A Guerra Do Senhor É A Guerra Talvez Você Está Preocupado Da onde Eu Tenho Condição De Fazer Isso Como Que Eu Vou Conseguir Deus Está Dizendo Dele É A Guerra Fica Tranquilo Fica Na Presença Porque A Bíblia Diz Em Segunda Crônica 20 Para Encerrar 20 17 Ao 19 A Bíblia Diz Que Naquele Momento Josafá Está Sendo Confrontado Alguém 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 Chega E Diz Olha É Muitos Inimigos É Demais Não Tem Jeito Agora Acabou É Gente Que Não Dá Para Se Contar E Josafá Naquele Momento Fica Angustiado E Na Oração Porque A Oração É A Chave Da Vitória Crente Quando Está Em Ora Não Ele Ora E Ele Está Orando Ele Está Clamando E A Bíblia Diz Que De Repente Deus Vai Tomar Jaziel Cheio Do Espírito Santo E Vai Levantar E Levantar A Mão E Dizer Para Ele Nesta Peleja Tu Não Terás Que Pelejar Você Não Vai Mover Nenhuma Paia Só Vai Adorando Só Vai Adorando Que O Gigante Vai Cair Só Vai Adorando Porque O Gigante Vai Ter Que Cair Eu Sinto Que A Graça Dele Está Aqui Nesta Noite E Ele Vai Ressuscitar Sonhos Que Morreram Porque O Gigante Pisou Em cima E Disse Agora Eu Quero Ver Para Onde Tu Vai Tu Pensou Que Era Assim Olha O Que Aconteceu Tu Pensou Que Era Desse Jeito Olha O Que Aconteceu Quem É Você Quem Tu És Mas Deus Manda Te Dizer Fica Tranquilo Essa Peleja É De Deus Fica Fica Pé Igreja Do Senhor Prepara Um Pastor Adriano Para Louvar Eu Só Quero Que Você Entenda Aqui Uma Coisa O Gigante Davi No Vale Já Tinha Afrontado O Menino Mas Ele Não Sabia Das Capacidades Que Aquele Menino Tinha Quem Era Que Aquele Menino Verdadeiramente Servia E Quem Era Deus Na Vida Daquele Menino E A Bíblia Vai Dizer Que Agora Ele Está Girando A Funda E Agora Golias Está Armado Da Cabeça Aos Pés Coraça Nos Peitos Caneleira Nas Canelas Bem Calçado Com Escudo Com Espada E Davi Só Com Uma Pedra E Agora Ele Vai Girar Aquela Pedra E Quando Ele Joga Aquela Pedra Acerta No Lugar Certo Na Hora Certa E O Gigante Vem Ao Chão Sabe O que Deus Faz Ele Usa Quem Para Muitos Não É Nada Ele Usa O Menor Da Casa Eu Quero Que Você Em Nome De Jesus Acredite No Seu Ministério Não Coloca Sua Confiança Em Nome De Igreja Nem Nome De Pastor Não Eu Sou Aqui Dependente De Deus Eu Preciso De Deus Todos Os Dias Toda Hora E Você Também Pode Ser Um Grande Guerreiro De Jesus Mas Olha Para Jesus Olha Para Esse Gigante Diz Tu Vai Cair Gigante Seja Ele Na Área Sentimental Conjugal Familiar Financeira Espiritual Jesus Vai Jogar Por Terra Esse Gigante O Que Que Foi Que Mexeu Com A Sua Estrutura Qual Foi A Decepção Que Você Sofreu Que Você Está Dizendo Pastor Eu Estou Machucado Estou Ferido Eu Não Estou Tendo Força Em Nome De Jesus Fecha Teus Olhos Imagina Agora O Gigante Aquele Menino Naquele Vale Mas Vai Ter Que Cair Davi Vai Pegar A Própria Espada Do Gigante E Arrancar A Cabeça Dele Fora A Ferramenta Que Estava Preparada Contra Ti Será A Mesma Ferramenta Que Estarão Destruindo Os Seus Inimigos Olhe Com Foco E Pelos Olhos Da Fé Agora Enquanto O Irmão Louva O Senhor Tchau 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 Tchau